Olá, bem-vindos ao meu canal Teledramaturo de Perfumaria. Hoje a resenha pra vocês é sobre o Capricho Sweet do Boticário. Já trouxe pra vocês a resenha do Capricho Superpoderes, né? Do Rosa e do Capricho Be Myself, que tem cheirinho de coco, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do Capricho Sweet, tá? Ele é de 2011, é um floral, frutal, amadeirado, amiscarado, doce, cítrico, fresco e rosa de 2011. A maioria das pessoas gostam muito dele, ele é pra ser indicado, né? Ele é indicado pra ser usado durante o dia e na primavera e verão, tá? Ele se comporta na pele, muitas pessoas falaram que ele lembra, né? Que ele se comporta igual na pele ao Light Blue, ao importado Light Blue, ao Cuba Hollywood e ao Nina, tá? E ele se parece com o Nina de Nina Rich, tá? Então eu não sei, falaram que ele se parece com esses três importados. O Light Blue, o Nina de Nina Rich e o Cuba de Hollywood. Ele abre nas notas de topo com framboesa, amora, maçã, cítricos e limão siciliano. Nas notas de coração, ele leva notas florais, frésia, jasmin e rosa. E nas notas de fundo, ele fecha com cedro, baunilha e almíscar, tá? Deixa eu ver o que eu consigo sentir quando eu borrifo ele, gente. Realmente, ele fica muito cítrico na minha pele, tá? Eu sinto a framboesa misturada com a maçã, misturado com cítricos e com o limão siciliano, tá? Eu sinto ele muito, muito cítrico. Uma saída fresca, sabe? Bem refrescante, bem verão. Ele é totalmente verão, ele é totalmente praia, piscina, sorvete, calor, um churrasco, sabe? Ele é bem para o dia mesmo, eu acho, sabe? Para o dia, para a primavera, verão, muito cítrico, sabe? Ele é muito gostosinho, tá? Para quem ama aí os cítricos, sabe? Eu acho que vai gostar bastante do Capricho Sweet, tá? Então, falem para mim se vocês têm o Capricho Sweet. Comentem aí, tá? Que eu gosto de saber qual é o capricho preferido de vocês, da linha Capricho, tá? Eu só tenho o Sweet, o Be Myself e o Superpoderes, por enquanto, tá? Conforme eu vou tendo, eu vou trazendo para vocês resenha deles, tá bom? Então, comentem aí, deixem seu like, se inscrevam no canal, tá? Vamos aí rumo a 500 inscritos, hein? Quero só ver. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.